Estamos hoje aqui em frente ao rio Tocantins, saindo de Carolina, que é Maranhão, estado Maranhão, indo para Filadélfia, que é estado de Tocantins. E aqui à frente a gente tem a balsa, nosso micro vai entrar nessa balsa para atravessar o rio para o lado de lá. Então esse rio Tocantins aqui faz divisa dos dois estados, Maranhão e Tocantins. Chegando aqui a balsa. Bom dia! Continuando o nosso roteiro, que a gente costuma chamar Trilegal, que a gente já está vindo da Travessia Pé dos Lençóis Maranhenses, Chapada das Mesas e agora estamos indo para o Jarapão e Serra Gerais. Hoje dia 12 de agosto de 2023. Estamos na metade do rio, então metade da divisa dos dois estados, do Maranhão e Tocantins, no rio Tocantins. Estamos chegando agora, saindo de Carolina do Sul, sem invenção minha, viu, que é o sul do Maranhão, indo para Filadélfia, porque a gente está nos Estados Unidos, né, só que é bem perto em Carolina do Sul e Filadélfia. Eu acho tão chique. Então aqui à frente a gente tem a cidade de Filadélfia, que é um município do estado de Tocantins. Vai ser o nosso primeiro momento no estado de Tocantins, rumo ao Jalapão e Serra Gerais. Vamos nós! Deusas e varões pé no chão. Acompanhe nossos roteiros de eco-viagem, de eco-caminhadas, de eco-roteiros, de eco-turismo no canal do YouTube, deusas e varões pé no chão. Filadélfia, município do estado de Tocantins. Estamos aqui na balsa, que faz a travessia. Carolina ficou para trás. Tocantins. Tocantins. Obrigado.